Ela já tá querendo, ela já sabia que quando ia tocar isso aqui, ó, ela já ia mexer a bota Tipo, 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 tipo Tipo, tipo, tipo Vai dez, vai dez, vai dez, vai dez, não faltam uma cama Verso, faz dez, não por auto Taca a modinha pra trair sacolha DJ ou Alacenica Lanças pura porra Vai 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 Ela já tá querendo Ela já sabia que quando ia tocar isso aqui ó Ela já ia mexer a bota Vai 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 derreo no peso, no peso, vai derreo no ponto, matou Vira na frente com a gente, te pega, te coca, te bota, tranquilo, piranha Vira na frente com a gente, te pega, te coca, te bota, tranquilo, piranha Ó, vai começar, hein? Taca a bundinha pra trás, sacolha Taca a sacolha Taca a bundinha pra trás, sacolha DJ ou Alacenica, lança as pura porra Esse é o Alacenica, caralho, só lança Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É na funk do momento, bota, bota pra bombar